Viver no armário. Ah, Fê, onde você tá indo? Ah, eu tô indo sair com o pessoal da faculdade. Não era, eu tava saindo com o boy. Você vai dormir fora de casa? Vou, a gente vai fazer trabalho. Não ia fazer trabalho. Eu ia dormir porque eu ia pra balada gay. Passar a noite inteira na balada gay. Alô, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Scarião. Eu tenho 25 anos e tem 3 anos que eu consegui, finalmente, graças ao meu divino bom pastor, sair do armário. É me aceitar como gay, me afirmar na sociedade como gay. Então, eu decidi fazer esse vídeo hoje pra contar um pouco mais sobre como eu costumava ser há um tempo atrás quando eu não era isso que eu sou hoje. Quando eu não era aceito do jeito que eu só aceito hoje comigo mesmo. Eu resolvi fazer esse vídeo pra você que, de repente, ainda tá passando por isso. Que, de repente, ainda tá dentro do armário. E que não tem esperança ou que, sei lá, pensa que um dia pode ser que consiga sair do armário e que sua vida possa mudar completamente. Que, de fato, muda tudo quando você consegue romper essa barreira e meter os dois pés no armário e 3! Como é gostoso, depois que a gente sai, a gente lembrar de tudo isso e falar Caralho, mano, eu consegui! Porque é realmente uma coisa que eu pensei que eu nunca ia conseguir na vida, mas vamos lá. Eu acho que é o passo mais crucial, assim, é o passo mais difícil que muita gente, muitos dos LGBTs não conseguem dar sozinho, não conseguem nem imaginar como vai ser sua vida depois de você se assumir pra galera toda, pra sua família, pros seus amigos, pra sociedade, enfim. Porque, assim, eu já tenho vídeos aqui no canal contando como foi sair do armário, como foi contar pra minha mãe, como foi contar pra minha família, como que foi a fase de depressão, finalmente conseguir, pá, romper as barreiras e me aceitar como gay. Mas muita coisa eu ainda não contei, como, por exemplo, a fase de estar dentro do armário. Isso eu contei, tipo, vagamente em alguns vídeos. Hoje eu tô aqui, mais brilhante do que nunca, como não brilhar, pra contar pra vocês como eu me sentia. Às vezes, quando eu paro pra lembrar disso, parece que tem muito, muito tempo atrás. De fato, tem 3 anos atrás. E se você for considerar a minha vida gay, a minha carreira gay... Eu fico zoando, falando que é a minha carreira gay. Eu iniciei minha carreira gay tem 3 anos. Foi tudo muito rápido e eu me entreguei demais, assim. Eu vivi muitas coisas rapidamente. Então, quando eu lembro disso, tem um distanciamento que parece que tem, tipo, 30 anos atrás. Quando você rompe isso, mano, não tem mais o que você temer, sabe? Não tem mais aquele medo de ser descoberto, aquele... Cara, tô fazendo uma coisa muito errada. Não, quando você abre a sua mente, quando você realmente sai do armário, fica tudo tão natural que você esquece. Tipo, ser gay pra mim é um fato que, tipo, mano, realmente eu esqueço. Eu tô numa roda de pessoas que eu nunca vi na vida. E se alguém pergunta alguma coisa, tipo, fala de crush, de alguma coisa, eu cito, tipo, ah, eu tava com boy e tal. Tipo, é tão natural pra mim já falar, tipo, ah, eu tava com boy ou meu ex-namorado ou sei lá. É tão tosco que eu acho que nem deveria mais ser pauta, né? E no começo, quando eu ia falar disso, eu ficava ainda com medo, entendeu? Por mais que eu já tivesse saído do armário, eu ainda ficava um pouquinho de tipo, ai, cara, como que eu vou falar aqui que eu gosto de homem e não de menina? Então eu acho que essas coisas vão naturalizando, assim, na sua cabeça e no seu dia-a-dia, que você até esquece. Você não lembra mais que você é gay, você só é uma pessoa que tá vivendo e curtindo a sua vida. Você é uma pessoa como qualquer um, né, viado? Eu fiz uma pequena anotação aqui, então eu vou consultar. Tá, o primeiro tópico é o sufoco. Ai, eu acho que eu fiquei... Eu não considero que eu tive uma vida, sabe? Durante 22 anos eu só subsisti, eu só... Eu sobrevivi. Eu não tive uma vida. Eu não conseguia curtir, assim, as coisas como as outras pessoas conseguiam. Óbvio que eu tinha momentos de felicidade, momentos que eu dava risada, que eu fazia graça, que eu fazia uma leve amizade com alguém, uma amizade rasa, superficial, não deixava a pessoa entrar muito também, porque senão ela descobria alguma coisa ali. Então eu considero que até os meus 22 anos de vida, eu fui uma pessoa completamente travada. Eu era travado com a minha família, eu era travado com qualquer pessoa, tipo, da escola ou até com namoradinha que eu tinha. Eu nunca tive isso de tipo, ai, eu vou dormir na casa do meu amigo, ou então eu vou levar os amigos pra dormir lá em casa. Nunca fui essa criança que tinha isso. Eu vi as outras crianças da minha família, tipo, a Letícia, minha sobrinha que mora comigo, minhas irmãs, todo mundo, iam pra casa das amigas dormir, traziam amigas. Eu nunca tive isso, porque eu não me deixava. Eu não me permitia ter isso. Porque eu sabia que as pessoas iam descobrir, então... Eu sempre tive um jeito afeminado, mas trancado a sete chaves, então... Eu sabia que se eu fosse eu mesmo, eu ia estar colocando um jeito afeminado pra fora. Então eu não queria deixar isso. Imagina isso na cabeça de uma criança. Imagina uma criança já raciocinando sobre tudo isso. Então eu tinha ali meus oito, nove anos, e quando eu vi algum comentário do tipo... Puta, ê, fulano, tipo, falando o nome do meu pai. Seu filho vai ser gay, hein? Ih, dona Lúcia. Ih, seu filho é gay, seu filho é viado. Às vezes eu escutava isso, assim, tipo, de longe. Eu sabia que as pessoas falavam disso. Então pra uma criança de oito anos, eu já interpretava... Hum, se eu rodar bambolê, se eu jogar amarelinha, se eu brincar de casinha com as meninas, que eu morri de vontade de brincar de casinha... Às vezes eu me permitia escondido, depois eu não me permitia mais. Se tivesse algum adulto vendo. Talvez isso seja um jeito afeminado. O jeito afeminado não é permitido. Então, na cabeça de uma criança, isso buga muito. Só que eu percebia muito rápido. O que que fazia? Eu já sofri um preconceito desde criança. Então eu meio que travava. Então eu fui crescendo uma criança travada. Aí fui pra uma adolescência mais reprimida ainda. De uma fase adulta, tipo, catastrófica, assim. Porque eu já tinha vinte e poucos anos e eu não tinha ninguém na minha vida. Só tinha minha família. Eu não consegui ter vínculos com outras pessoas. Não consegui ter amizade. Eu realmente vivia, assim, sufocado, sabe? Você vive... Você não vive respirando. Você vive... Parece que você tá respirando por um canudinho, assim. Enquanto tá todo mundo aqui, ó... Com o bocão aberto, o narizão aberto, respirando, fazendo de tudo. Você tá assim, ó... No fundo do mar. Puxando aquela frestinha de ar pra conseguir passar os seus dias. Mas era essa a minha sensação, sabe? De sufoco, de que qualquer deslize, qualquer trejeito que eu soltasse, Alguém ia me confrontar e me colocar na parede e perguntar, Você é viado? Então eu fui crescendo uma pessoa meio até homofóbica, assim. Não homofóbica, mas eu tinha alguns conceitos de homofobia na minha cabeça, assim. Ai, mano, eu não vou me juntar com os viados da escola, Porque vão descobrir que eu sou viado. Então eu me permiti até amizade com mulher. Eu queria estar com as meninas, Mas eu tava com as meninas ali o tempo que eu conseguia. Quando eu via que tinha muita gente detectando que eu só andava com mulher, Eu queria estar, mas ao mesmo tempo eu falava, Caralho, os caras vão ver, tipo, o resto da sala vai ver que eu só ando com mulher. Então isso já era um machismo, um pensamento homofóbico dentro da minha cabeça. Foi difícil. Mas hoje eu falo tudo com muita distância, assim. E eu torço, assim, de verdade, que um dia vocês que ainda estão passando por isso, Ainda estão nessa fase de se aceitar e de se reafirmar, Consigam sentir também esse distanciamento, sabe? Falar da sua vida como se fosse uma coisa que já passou há 30 anos. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu consegui. O medo de ser descoberto. Quando você tá no armário, você acha que você tá fazendo uma coisa muito errada. Você é uma aberração, que você vai ser condenado mais do que os outros. Veio com algum defeito, que você veio com alguma falha. Alguma coisa veio errada, porque você não se identifica. Você acha que você é único, que só você tá passando por isso. Caralho, não! Toda família tem zilha... Gente, nesse momento, tem zilhares de pessoas que estão passando por isso. Tem pessoas que vão passar por isso a vida inteira e que nunca vão conseguir. É triste essa realidade, mas que nunca vão conseguir sair do armário. Porque tá numa família puta preconceituosa. Tá inserido numa religião que não permite. Ou num contexto. Tem casos de vida ou morte. Tem gente que se falar, vai morrer. Tem gente que se falar, vai apanhar até morrer. Existem realidades que são, cara, tão distantes da nossa realidade. Que você não consegue nem acreditar, assim. Que caramba, vão ter vidas que vão até o final da vida. Sem conseguir se colocar pra fora. Isso é muito injusto, assim. Quando eu penso nisso, eu paro e até agradeço, assim. Como a gente, eu, você, que conseguiu passar por essa fase. Que já tem um distanciamento disso. É abençoado, é privilegiado ter conseguido isso. Porque a realidade do mundo não é essa. No caso dos meninos gays, eu acho que a maioria tem muito, muito medo. Quando alguém te confronta e pergunta pra você. Tipo, você é gay? Tipo, cara, essa pergunta é muito pesada. Como se a pessoa estivesse virando pra você e perguntando assim. Você matou ela, né? É tipo, você fica... Mano, eu não matei ninguém. Teve uma vez que uma única pessoa da minha família teve coragem de perguntar pra mim, assim. Tipo, numa conversa, perguntar. Fê, todo mundo da família acha? E todos os amigos? Quando a pessoa foi falando isso, que foi minha irmã. Beijos, Vivi. Quando ela foi falando isso, meu coração foi fazendo assim, ó. Parece que tinha uma mão ali dentro, espremendo o meu coração, sabe? E eu aqui, assim, respirando pelo canudinho. E isso é uma conversa super séria, super respeitosa. E eu falei, não, eu não sou gay. E vocês vão ver, todo mundo, que eu não sou gay, que eu vou casar e que eu vou ter uma família. E eu não sei por que vocês acham isso. Tem muita gente que é tímida, igual eu. Que é travada, igual eu. Mas eu não sou gay, eu só sou tímido. A voz aqui, ó. Travando. E depois de dois anos, eu era... You wake up, falas. Mas a vida é muito massa, cara. Essas coisas vêm e a gente lembra, assim. E lembra como a gente é forte de natureza, assim. Ai, mano. Ser viado é muito... Eu fui uma pessoa que eu travei real, assim. Eu tranquei minha sexualidade com sete chaves no armário e me enfiei lá no fundo do armário real. Então, eu nunca consegui, tipo, me apaixonar por um menininho da escola. Tipo, olhar e ficar, tipo, encantado com o carinho da escola, da faculdade. Nunca. Até os meus 22. Que foi quando eu decidi. Teve a virada de 2015. Já contei essa história aqui. Tem vídeos aparecendo aqui na tela. Na virada de 2015, eu consegui colocar na minha cabeça que era aquele ano. E que daquele ano não passava. Porque eu já tava na fossa, na merda. E eu queria ser feliz. E eu queria, realmente, tirar esse canudinho aqui. E respirar. Respirar, respirar. Viver. Não só sobreviver. Como eu tinha feito até os 22. Situações de mentira. Quando eu decidi que era aquilo que eu era. E que eu precisava ter a experiência. Tipo, beijar um cara. Saber como que era. Eu vivi isso seis meses. Então, eu dei meu primeiro beijo num cara. E... Rolando... Foi... E eu fui saindo e conhecendo gente nova. Fazendo amizade. Ai, depois eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Amizades gays. Me lembra a gente fazer. É muito top. Vocês não sabem como é top. Gente, essa fase foi a mais foda da minha vida. Então, eu comecei a sair. Conhecer baladas gays. Foi até o vídeo que eu fiz aqui no canal Balada Gay. Que estourou esse vídeo. Foi, eu acho, um dos vídeos que mais pessoas me conheceram. Esses seis meses foi a fase mais gostosa. Mais intensa. Mas é a que eu tinha mais medo também. E foi a fase que eu mais mentia. Tipo, mentia pra minha família. Assim, ah, Fê, onde você tá indo? Ah, eu tô indo sair com o pessoal da faculdade. Não era. Eu tava saindo com o boy. Tava indo pra uma balada gay. Você vai dormir fora de casa? Vou, a gente vai fazer trabalho. Não ia fazer trabalho. Eu ia dormir porque eu ia pra balada gay. Passar a noite inteira na balada gay. E ia dormir na casa de alguém que eu conhecesse. Na balada gay. Eu vivia umas coisas muito legais. Ao mesmo tempo, eu ficava tipo, caralho, não sei lidar com isso. Eu tô mentindo pra minha família o tempo inteiro, sabe? Às vezes, eu perguntava, tipo, e aí, tá conhecendo alguém? Eu falava, tô, tô conhecendo alguém. Como que ela é? E eu afirmava, né? Tipo, ah, ela é legal e tal. E não era ela, era ele. Então é chato, sabe? Você tem que um ele virar um ela. Um estou indo me divertir, virar um tô fazendo trabalho com o pessoal da faculdade. Então essas mentirinhas iam me deixando, tipo, ai, caralho, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, eu já me aceitei. Eu já vivo legal. Tipo, tenho amigos. Eu já tô vivendo isso. Por que que eu tô mentindo pra minha família? Então, depois de seis meses que eu vivi isso, eu já abri pra minha família. E foi incrível, assim. Puta, foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Eu nunca pensei que a reação deles fosse acolhedora, assim. Me senti completamente abraçado. Primeira paixão. Não! Não! Não, não, não quero lembrar disso. Você sabe quem você é, seu filho de uma porra. Acabou o meu post-it. Eu não sei o que falar. Tipo, eu só queria que vocês ficassem calmos. Quem tá sofrendo agora, nesse momento. Quem tá passando por essa fase meio turbulenta. Eu recebo muita mensagem, muito e-mail, muita DM. Até hoje, pessoas que não conseguiram. De pessoas bem mais velhas do que eu. Tipo, pessoas com 35, 40. Que até hoje não conseguiram passar por essa fase. E isso era um dos meus grandes medos, assim. Eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que casar com mulher? Ter filhos? Constituir uma família pra provar que eu sou hétero? Será que eu vou ter que viver isso? Fazer a minha vida ser servida pra outras pessoas ficarem felizes? E não a mim mesmo? Quando eu consegui isso com 22, ainda assim, meio tarde. Eu fiquei muito grato. Eu falei, caralho, eu consegui. Essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. De encorajamento, assim. Respira, uma hora a sua vida vai ser melhor. E tudo muda. Tudo muda. Se um dia você sofria por um... Você é gay? Hoje em dia você escuta um... Você é gay? Você fala, cara... Amor! Eu sou a mais gay do meio da gay. Eu sou a gay. Pensou na palavra gay, tu vai ver eu. Assim, eu sou a dona e proprietária da empresa gay. E deixem aqui nos comentários como que foi o seu processo. De aceitação, seu processo de saída do armário. E qualquer coisa que você quiser escrever aqui pra mim. Um beijo. Me sigam nas redes sociais. Dê like nesse vídeo que é muito importante. Se você dá like, o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo. E vai recomendar mais ainda meu canal pra você e pra outras pessoas. Fui. Boa vida gay. Uh! Arrasa, viado.